Bom dia. Bom dia, Matias. Mas senta aí, não quer um café? Não, obrigado. Eu só vou ficar um minutinho aqui. Bom, e a que devo a visita? Pra variar, veio me dar um sermão. Não, ao contrário. Eu vim agradecer por ter cumprido sua palavra. Só espero que você mantenha sua promessa. E que não se atreva a voltar com essa mulher. Essa decisão já tá tomada, Matias. E não tem como voltar atrás. Não acredito que a Justina aceite tão facilmente. Não, não, mas ela não tem alternativa. Amiro, você sabe que... Detesto fofocas, mas... Tenho que te contar uma coisa. A Justina foi me ver. O quê? Ela imagina que influenciei em sua decisão. E de alguma maneira foi me declarar guerra. Se atreveu a te ameaçar? Realmente essa mulher não tem vergonha. Eu vou ter que colocá-la num lugar. Te garanto que eu não tenho medo. Afinal, o que ela pode fazer a mim? Nossa, por favor. Se eu te contei, é pra você ficar prevenido. A Justina pode armar um escândalo. E fico preocupado que acontecendo isso... O Rodolfo descubra tudo. E cometa uma loucura. Com a Justina, não se preocupe. Eu a conheço muito bem. E como diz o ditado... Cão que ladra... Não morde. Fique tranquilo. Eu já falei com o Matias. E não exatamente em confissão. O que você disse? O mesmo que você. Mas com a diferença de que no final... Eu jurei... Que a gente iria acabar definitivamente. Maldito padre. Bom dia, Justina. Você não tem ideia da quantidade de coisas boas e bonitas que eu te trouxe. Olha... Hoje eu não vou comprar nada. Não tenho dinheiro. Mas você não foi ontem pegar o seu dinheirinho. Não. Não fui ontem pegar meu dinheirinho. Ah, bom. Então... Perdão por eu vir aqui te incomodar. Não. Espera aí. Rita, por favor. Me desculpe. É que eu tô com os nervos à flor da pele. Por quê? O que que houve? Eu acabo de saber uma coisa monstruosa. Eu nem sequer me atrevo a repetir. Mas isso não te faz bem guardar assim. Pode te fazer mal. Por que você não me conta? Você sabe que pode confiar cegamente em mim. Está bem. Eu vou dizer, mas... Pelo amor de Deus, te peço que não comente, tá? É uma coisa bem delicada. Eu juro que eu sou um túmulo, Justina. É sobre o padre Matias. O que que houve com ele? Acontece que ele tem uma relação amorosa com... Com uma mulher. Ave Maria Santíssima! Qual mulher? Nada menos do que com a Branquinha, a própria sobrinha. Eita! A recatada Branquinha e o padre Matias são amantes. Não acredite! Não acredite! Se um dia a lua se encontrasse de vez, não sou... Ai, ai, ai... Deixa eu me sentar. Ai, porque eu vou desmaiar. Mas você tem certeza absoluta do que está dizendo? Bom, eu não posso jurar, porque eu nunca vi, né? Mas onde há fumaça, há fogo, né? Não, isso é. Eu não acredito. Como ficou sabendo? Mulher, eu conto o pecado, mas não o pecador. Minha santa. Ai, realmente eu não posso acreditar. Ai, amiga, nem eu. E além do mais, além de ser o padre dessa cidade, o padre Matias é muito amigo do meu marido. Ele parecia tão sério e decente. Certamente. Quem provocou isso foi aquela menina. E o coitadinho bom acabou caindo em tentação. É, talvez. Mas, mesmo assim, o pecado é o mesmo, você não acha? Ai, Deus nos proteja. Não esqueça que você prometeu que não ia contar pra ninguém, por favor. Se eu me atrevi a contar, foi... foi porque precisava desabafar com alguém. Ai, não se preocupe, que da minha boca, nenhuma palavra. Aqui está. Tenha um bom dia. Obrigada, Artemio. Dona Rita, presta atenção. Mas o que houve? Você quase derrubou a Carlotinha. Em vez de você me dar bronca, me dá um copo d'água. Você está se sentindo mal? É que eu estou com a boca seca depois do choque. Você não imagina o que eu acabei de saber, Artemio. Eu não devia te contar, porque você sabe que eu não gosto de fofoca. Mas eu vou dizer, porque você é de confiança. Ai, mas saiba que é apenas por isso, sabia que o Padre Matias e a tal da sobrinha estão de 3DD ali, Artemio. Aqueles dois. Fui. Hum.